Curta a página e divulgue seu canal na The Hunter Esse vídeo é um oferecimento da Gamer Support Alugue jogos de PS4 super barato Link aqui embaixo na descrição Fala Faraós, tudo firmeza com vocês? Que é Game Falando aqui galera e sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Hoje mais um vídeo de top 5 depois de muito, muito e muito tempo Hoje vim trazer pra vocês as melhores cartas na minha opinião do Link Vrains Pack Que é um pack exclusivo do OCG que vai sair pro TCG de um jeito bem filho da puta E vou explicar mais pra vocês no final do vídeo, beleza? Mas antes de mais nada preciso sugerir a você que você desce um pouquinho a tela Clica no botão like no vídeo para me ajudar na divulgação Principalmente na produção de mais como este Não se esqueça de se tornar um faraó Clique no botãozinho vermelho, inscreva-se logo abaixo e clique no sininho para receber as notificações Por favor pessoal, deixe o like no vídeo para o YouTube entender que você gosta deles E continuar mandando meus vídeos pra vocês Ok? Sem mais delongas Bora lá! Lembrando pessoal que eu não fiz fisque, tá? Então meu inglês não é muito perfeito pra falar o nome das cartas Eu peço desculpa pra vocês não me crucifiquem nos comentários, ok? Vamos lá! Em quinto lugar, Isolde, Two Tales of Noble Knight Com o efeito de quando é invocado pela Link Summa Você pode buscar um guerreiro do seu deck pra sua mão Esse amigo promete dar uma ajuda a Hero Apesar de você não poder ativar ou dar normal Summa do monstro buscado Você pode buscar o Honest dos Heroes, por exemplo E aí o seu oponente bate e você descata o Honest dos Heroes, entendeu? E isso é muito legal Ele também libera suas zonas, o que possibilita você combar com um Dark Law E você pode colocar umas equipes no seu deck, assim Fazer um Noble Knight misturado com o Hero Que eu acho que vai ser esse deck, assim Mandar elas invocar o Shadow Mist pela Special Summa Buscar a máscara de já ter lá o campo Noble Knight com o Dark Law, entendeu? É uma carta muito boa Que promete ajudar bastante esses decks, ok? Ele tem muitos e muitos combos Muitos combos mesmo, beleza? Merecidíssimo está no nosso top Ocupando o quarto lugar, meus amigos Xerobini, Black Angel of the Burning Abyss Quando foi revelado um link para a BA Eu literalmente fiquei maluco Saí comentando para todo mundo Link para a BA, meu Deus O pessoal sempre me acha chato Quando o assunto é a BA e Magícia Porque eu sou extremamente apaixonado com os dois decks Eu gosto bastante E eu também estava muito empolgado Para que as setas sejam perfeitas Quando eu falo setas perfeitas Elas são as setas que apontam para o seu campo Independente se for na diagonal Ou na parte de baixo Elas só apontam para o seu campo Liberando só você fazer extras E claro, eu queria um link que combasse com o Burning Abyss Afinal, a Konami fez uns links aí Que são extremamente horríveis para o próprio deck Mas enfim, a Konami não me decepcionou Quando é assunto Burning Abyss A Konami sabe fazer as cartas Ela sabe fazer efeito E ela sabe fazer a arte Porque o arte bonita, viu? Enfim, o efeito dele é o seguinte Ele é um link genérico para o level 3 Você precisa de dois level 3 monstros O que possibilita você invocar eles Como os Phantom Knight, por exemplo E os monstros linkados a eles Não podem ser destruídos por efeito Em outras palavras Ele não deixa os Burning Abyss Os BA se explodirem Pelos seus próprios efeitos Isso é muito bacana mesmo Porque você pode terminar com a Beatriz E um Graf no campo, por exemplo Isso é muito legal O que possibilita vários combos interessantes Continuando Você pode mandar um level 3 monstros Do seu deck ao cemitério Gente, um level 3 monstros Você pode mandar aquele cachorro Que quando o Bunny destrói carta Você pode mandar qualquer carta do PK Para poder banir, buscar trap Entendeu? É muito forte isso E um Burning Abyss no campo Ganha um ataque ou a defesa do monstro mandado Inclusive ele próprio Isso é muito legal Porque ele próprio se coma Você invoca ele Usa o efeito dele Dá alvo nele mesmo E manda a carta Isso é muito bom Além de que Caso uma carta no seu campo For destruída Por efeito Por batalha Caso você não queira Que ela seja destruída Você pode destruir outra carta Não destruir não Desculpa Você pode mandar outra carta Para o seu cemitério Em outras palavras Se você quer que o seu oponente Que o seu farfa no campo Vai embora E o seu oponente Quer bater no Dante Você manda o farfa O farfa ativa o efeito Entendeu? Essa carta é muito boa Ela comba muito com o Burn Abyss Tem muitos combos Gente, muito, muito, muitos combos Além de ela ter essa interação Com a parte de Fontanite O que deixa muito melhor o deck Beleza? Muito merecidíssimo Está na nossa quarta colocação Eu fiquei muito em dúvida Entre colocar ela na quarta Ou na terceira colocação Mas eu decidi Deixar a terceira colocação Para uma carta mais interessante Uma carta que eu acho Que vai impactar mais O nosso meta Beleza? Quando ela chegar Então bora lá Para a terceira colocação Ocupando a terceira colocação Aroma Seraph Jasmini Eu não sei se eu falei só Provavelmente não Enfim Esse link é perfeito Para decks Plantas em geral Primeiro Porque mesmo que ele tem Aroma no nome Ela é genérica Necessitando de dois monstros Do tipo planta O efeito dela É simplesmente incrível Você pode distributar Um monstro linkado A ela E invocar uma planta Do seu deck Simples assim Como vocês sabem Farol O Argya Type Planta Tem várias cartas incríveis Como o Lonify Em Blossom Que é uma planta Que você tributa E invoca uma planta Do deck O Grow Up Boob Que é aquela planta Tânia Que você manda uma carta Do seu deck E invoca ela Do cemitério É uma carta bem legal Ela é um Tânia Terra O que possibilita Invocar o Natura E Barkion Que é um insincro Extremamente quebrado E o Dandilion O que possibilita Vários e vários combos Já que ele Quando sai de campo Invoca links Desculpa Invoca tokens E tokens é link Entendeu? É mais ou menos isso Além de invocar Ela também busca planta Já que caso você ganhe pontos de vida O que acontece o tempo inteiro No Argya Type de Aroma Você pode buscar uma planta do deck Essa carta é muito foda E promete tornar a planta Um deck meta Já vi vários e vários Combos absurdos com elas E meu Deus pessoal Eu só peço a vocês Que fiquem muito atentos A essa carta Porque ela vai explodir Quando ela chegar pra gente Lá no Japão Ela já tá fazendo Algumas coisinhas Ela é uma carta bem bacana Merecidíssima Essa é a nossa terceira colocação E ela é tão fodinha Quanto o BA Só que eu acho Que ela vai impactar mais Quando ela chegar Ok? Bora lá Pra segunda colocação Ocupando a segunda colocação Heavy Metal Fuzz Electron Esse link Esse link aqui É pra Metal Fuzz Até parece Essa carta É muito boa No Metal Fuzz Mas ela é absurda No nível astronômico No Magista Ela precisa de dois Pêndulos monstro Que o Magista Atende com precisão E quando ela é invocada Pela Link Você pode adicionar Um pêndulo monstro Do seu deck Ao seu extra deck Em face up Além disso Você pode destruir Outra carta Que você controla No campo E adicionar um pêndulo monstro Do seu extra deck Pra sua mão Em outras palavras O monstro que você Colocar no seu extra deck O monstro do deck Que você quer Você pode colocar ele Na sua mão Simples assim Ela busca um pêndulo genérico Qualquer pêndulo Isso é simplesmente absurdo Porque tem vários pêndulos fodas E o Magista Meu Deus Continuando Além de tudo isso Quando uma carta Sai da sua pêndulo zone Você puxa uma carta Ou seja Gente É muito absurdo Você busca a carta Que você quer E ainda puxa uma carta É uma carta Que faz mais dois Sem custo Ela é simplesmente absurda Até porque Como eu falei Tem um combo Que é bem simples Mas se você tiver ela Em campo Com o Iris Magician Que é o Magician Que busca a Spell A Trap Você explode ele Busca a Spell A Trap E puxa uma carta ainda Essa carta É muito foda Ela abre vários combos Pro Magician Além de que As setas dela Apontam para o seu campo Liberando duas zonas Para você invocar Para você invocar Monstro do Extra Mas ao mesmo tempo Mas ao mesmo tempo Eu acho que não Porque a Konami Vai querer vender Essa carta Então o Magician Não pode ser irritado Mas enfim Gente Se vocês colocarem Na internet aí Heavy Metal Fuse Electron With Magician Pendulo Vocês vão ver Cada combo Absurdo E não bastasse O Magician Ter essa carta Ele ainda também Pode abusar Da carta Que está Na primeira Colocação Do nosso top Que eu vou revelar Para vocês Logo mais O que deixa O Magician Ainda mais Absurdo Gente Eu estou falando Sério E ocupando A nossa primeira Colocação Não tinha outra A vencedora Da carta Mais esperada Para 2018 No nosso Yu-Gi-Oh Cards Awards De 2017 ICA Para quem não sabe O que eu estou falando Cards aqui em simbolique Na descrição É o Crystal Nedley Fiber Para invocá-lo Você precisa de dois Monstros Em que pelo menos Um é Tani Quando invocado Pela Link Você pode invocar Um monstro Um monstro Tani Level 3 Ou menor Do sua mão Ou deck É qualquer um Jesus do céu E não para por aí Durante a main phase Ou battle phase Do seu oponente E sim É um efeito Kick O que deixa Ainda mais quebrado Você pode banir Essa carta E invocar um Tani Em sincro Do seu extra deck Mano Em outras palavras Você bane Ele Invoca o Cora Dragon Por exemplo Formula em sincro Os Crystal em sincro Que quando invocados Você pode invocar Uma em sincro Summon Usando monstros Do seu campo O que Permite você fazer Uma em sincro No turno Do seu oponente Cara Isso é muito forte Caralho É muito forte Essa carta Muito boa mesmo Ela é muito absurda E ela também É um puta suporte Para Magician Cara Gente Essa carta Cara Meu Deus Ela possibilita Tem uns campos Que nossa senhora Além de Ela ajudar Muitos outros decks É só você colocar Na internet Combos com o Crystal Link Que você vai ver É um combo Mais foda que o outro E dependendo do deck Como deck meta Por exemplo Magician Ele quebra ainda mais Essa carta É muito absurda Ela deve pegar a lista Com o tempo Eu não sei ainda E cara Ela com certeza Na minha opinião Além de tudo Ela é genérica Aponta para as diagonais As setas são perfeitas O que eu estava esquecendo De comentar Mas sim As setas liberam você A fazer extra sumo Ela é com certeza Na minha opinião A carta mais foda Mais quebrada Do Vingens Pack Que a Konami já fez Mano do céu O que é essa carta Além de que ela é muito linda A arte dela é muito linda Bom gente É isso então Esse foi o nosso top Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Por favor Dá o like Para valorizar o trabalho Beleza Esse tipo de vídeo Dá muito trabalho Para você Para fazer Deixa aí nos comentários Qual o próximo top Que você quer Deixa nos comentários Também o seu top Do Vingens Pack Tem muitas cartas Muitas mesmo Eu vou deixar o link Aqui na descrição Para vocês verem Todas as cartas Do Vingens Pack Beleza O link está aqui Na descrição do vídeo Lembrando que Para nós do TCG Que somos extremamente Justiçados Pela Titia Konami Os links desse pack Vão sair nos main boosters Em outra palavra Receberemos por exemplo O Metalfus Que é o link Que está confirmado No Extreme Fossil Que é o main booster Que sai agora Para a gente No dia 1º de fevereiro Enquanto o do Burn Abyss O Crystal O do Planta Enfim O do Light Sworn Entre outros Eu não sei ainda Não temos data Ou seja Se eles virem Só nos main boosters Vai demorar uma eternidade Para a gente poder ter acesso Para poder ter acesso A todos esses links legais Enquanto que os japoneses Tem eles todos de uma vez A Konami é muito injusta Com o TCG Mas ninguém fala nada Né gente A gente tem que aceitar Fazer o que Mas é sacanagem Isso é muita sacanagem Enfim né Fazer o que É a vida né Bom é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Por favor não esquece de deixar O seu like Para a informação do vídeo E do canal Às vezes se acesse o canal Eu nos encontro na descrição do vídeo Se você é novo no canal E gostou do que vir No capítulo de novos conteúdos Não se esqueça de se inscrever Venha se tornar um farol Clique no botãozinho vermelho Logo abaixo Clique no sininho Para receber as notificações Dá um like no vídeo Para o YouTube Entender que você gosta deles E continuar a te mandar eles Beleza E é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E Até a próxima E até a próxima